Valeu! Fala gente, e aí? Tudo na paz? Eu sou o Diego e hoje a gente vai falar por que e como gravamos o cover da música Coisa Linda. É isso aí, Coisa Linda, do Thiago York, uma canção realmente linda e vamos falar dela hoje. Coisa Linda é uma música que a gente já escuta há bastante tempo, já toca com a galera. E sempre a gente se une e toca essa música junto. Todo mundo pede, é uma música que a gente gosta. Foi um desafio legal, porque interpretar o Thiago York, que é um cara que é muito bom, pra gente é mais legal ainda, porque tentar inovar numa coisa que já é boa é um desafio legal. Eu não sei se o Diego já falou disso, mas toda vez que a gente está com alguns amigos tomando terera, fazendo churrasco, a galera sempre pede o som dele. E a gente gosta pra caramba, né? Ele é um ótimo cantor e as letras são lindas demais, né? A produção musical do Jimmy, se viu que violão bem tocada. Eu sou suspeitíssimo em falar sobre a produção musical, cara. É legal ter um instrumento bom, é legal ter, mas eu quero ver a pecinha atrás do instrumento, né? Eu quero ver tocar daquele jeito. O Jimmy toca muito, ótimas ideias, o som é magnífico, ele é muito inteligente e tem uma qualidade de som gigante, então não tinha como ficar ruim. Um cara que se tornou amigo nosso, a gente gosta muito dele. E essa parte da seleção das músicas foi de total responsabilidade do Diego, que mandou muito. Ele conseguiu entender o projeto de fora, o que é muito difícil de se fazer, né? Uma autoanálise do projeto. A gente sempre fez música própria, todo mundo sabe, a gente sempre trabalhou com música própria. E fazer cover é complicadíssimo, cara, porque aquilo lá tem que te representar. E o Diego acertou na veia, cara. O que a gente achou legal, principalmente eu, segunda voz, é que essa música não tem segunda voz. Pra ser bem sincero pra você, cara, isso é um problema gigante. Pra quem liga como nós. As pessoas geralmente chegam e a segunda voz faz a segunda voz, que é um padrão. Em alguns estilos já tá muito ditado o que é o que, né? E nós sempre tentamos fazer diferente. O Diego, principalmente, quem conhece o Diego sabe que ele sempre tenta colocar uma linha de voz que nunca foi usada. E o Jimmy pira nisso. Pô, ficou sensacional, né? Então eu tive que fazer a minha voz muito presente, muito bem feita, representando o que nós somos, pra que eles pudessem colocar essas brincadeiras em cima. Desde detalhes de violão, né? E até na segunda voz. E todo mundo fez a sua parte, né, cara? Vocês estão ouvindo aí. Espero que estejam gostando. Eu parei no meu home studio, fiquei criando, gravei, fiz vários experimentos. E aí, chegando no estúdio, a gente aplicou, ainda mais o Jimmy vindo e fazendo essa direção vocal, foi muito massa. Bem legal. Abriu umas vozes legais, né? Como não tem, então surpreende fácil. Mas ficou uma harmonia muito bonita. Ter feito esse trabalho, cara, com o Jimmy foi uma experiência muito boa. Falando aqui contigo, consigo lembrar da sensação que eu tive no dia da gravação. Gravei sentado com a letra ali, pra gente não ter nenhum tipo de erro, já decorado muito, a aguinha. A gente ficou, assim, numa vaga muito legal pra gravar isso. E o resultado tá aí, cara. Você escuta, você vê que é um negócio mais aconchegante, que é a cara do nosso projeto, sempre foi, né? Fotografia, vou falar o quê, né? Pô, ficou ótimo, adorei. O Roku é muito bom nisso, ele tem uma visão diferente. Sabe quando a pessoa vê um lugar meio abandonado e ali vai ficar legal. E ficou, o Roku veio com uma visão legal demais. Tem muitas ideias, ideias legais demais. Tem uma visão excelente pra isso. Bate o olho e fala assim, ali vai salvar. Bem colocado na visão dele, fica... Você tá vendo o resultado aí. É, como um pitaqueiro profissional, eu podia acrescentar, né? Fiz bastante coisa na questão da fotografia, da direção ali. Do que eu queria, né? Na parte mais visual e coisa. O Diego entende muito de áudio, né? Então, assim, foi legal. A gente teve algumas reuniões na Jim Music pra poder dar um norte pro projeto. E agora tem coisa nova saindo, né? São sete e essa só a primeira. Então tem muita coisa legal, cara. E tem muito detalhe que se vocês assistirem mais de uma vez, vocês vão ver. Ficou massa. Uma coisa que chamou minha atenção foram as cores e as cenas. Nós gravamos em uma chácara do nosso amigo Ribeck. Obrigado, Luan. Muitas paredes, muitos fundos diferentes. E achei muito legal o resultado. A finalização foi da Colossial. Como sempre vem acompanhando a gente. Cor, corte, tudo escolhido por lá. O Diego sempre dá pitaco nessas coisas. O que fica um projeto muito pessoal nosso. E eu também, né? 100% em cima disso. E o mais legal de tudo, cara, é a gente poder fazer as coisas com o coração. Ter essa oportunidade de poder estar com o projeto nas mãos. Que muitos artistas não têm. O que é uma pena, né? Tanta gente talentosa não consegue se imprimir. Mas a gente tá conseguindo, cara. Graças a Deus. Tudo que sai é com o coração. E é feito com cautela, com muito amor. E a gente só tem a agradecer. Só a felicidade. Então é isso aí. Se você estiver no Instagram, desce aqui. Tem mais um monte de cover pra você ver. Acompanhe a gente. E se você tá assistindo no YouTube, corre na playlist de covers. Que tem um monte de coisa lá. Beleza? Gente, obrigado demais por todo mundo estar assistindo. Pelo compartilhamento. A gente voltou agora a lançar esses vídeos. E logo, logo tem coisa nova das nossas músicas próprias. Como sempre, né? A gente agradece muito. Um beijo no coração. Um abraço. E quem ainda não conhece a gente, é só seguir lá. Roupa e Diego nas redes sociais. E tamo junto. Valeu! Coisa linda Vou pra onde você está Roupa e Diego nas redes sociais. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.